Gente, olha a nossa receitinha de hoje, é um substituto perfeito para o seu pão no café da manhã, você não vai acreditar que fácil, só dois ingredientes, zero carboidrato para você comer sem nenhuma preocupação. E você, já conhece o meu livro com 300 receitas low carb para fase de emagrecimento? Receitas testadas, aprovadas, receitas que você pode usar para variar o teu cardápio. São 300 receitas para você emagrecer comendo bem gostoso, sem passar fome. O link para você conhecer o meu livro vai estar na descrição deste vídeo. Então, vamos à receita, pessoal. Aqui eu tenho a semente de linhaça, tá? Que eu vou colocar no liquidificador, vou bater para virar uma farinha. Agora virou farinha, então eu vou medir uma xícara de 240 ml. Muito bem, pessoal. Então, aqui eu tenho uma xícara de farinha de linhaça, eu vou colocar uma colherzinha de café de sal. Eu não conto isso como ingrediente, né, pessoal? Então, nós vamos colocar a água aos poucos e aí vamos misturar. Ela vai começar a absorver a água e vai virar uma massinha consistente. Então, aqui eu não cheguei a usar 120 ml de água não, tá? Foi menos. Então, põe aí aos poucos. Pronto, agora nós vamos deixar descansar aqui por uns 5 minutos e eu já volto para mostrar para vocês. Olha, gente, passados os 5 minutos, olha como é que ela vai encorpando. Vou mostrar de pertinho. Tá vendo? Ó, então eu vou mexer. E vou deixar descansar mais um pouquinho, porque ela ainda vai absorver mais a linhaça, vai absorver ainda mais a água, tá? E aí vai virar uma massinha bem consistente para o nosso substituto perfeito de pão. Prontinho, pessoal. Passados 10 minutos, olha como firmou a massa. Olha, tirou toda a umidade, certo? Agora a gente vai abrir. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou separar metade, que eu vou fazer só assim. E a outra metade eu vou dar mais uma incrementada para dar ideia para vocês, tá? Então, eu vou separar essa daqui para fazer com esses dois ingredientes, né? A linhaça e a água, e esse eu vou colocar uma colher de chia e uma colher de gergelim. Mas, como eu disse, você pode fazer só com aqueles dois ingredientes, tá bom? Naquele, você também pode fazer o quê? Colocar um temperinho, colocar orégano, colocar manjericão, alecrim, né? Você vai variando aí a tua bolachinha, o biscoitinho, para dar um sabor, tá? Coloque aí o que você tiver. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então eu vou separar essa aqui, que tem chia e gergelim. Vou separar. E vou trabalhar essa massinha aqui, simples, que nós fizemos só com dois ingredientes. Linhaça e água, tá? Vamos lá. Então, nós vamos... Eu vou untar a minha mão. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, ó. E aí, eu vou abrir a massa. Aí, aqui, você pode fazer só bolinhas e achatar, tá? Faz o formatinho que você preferir. Eu vou usar o fundinho aqui desse meu potinho de medida, que eu não tinha reparado, mas dá para fazer isso. Se você tiver, talvez tenha o seu também. Ó, quero te convidar para ser membro do canal Mundo Low Carb. Você pode clicar no botãozinho que está abaixo desse vídeo, onde está escrito seja membro, para conhecer os benefícios. Caso o botão não esteja aparecendo para você, o link vai estar na descrição do vídeo. Conheça todos os benefícios de ser membro do nosso canal. Olha como é que ficou. A massa é meio agrudenta mesmo, olha a minha mão. Mas deu certinho, ó. Então, eu vou fazer... Eu vou juntar essa aqui de novo e vou fazer a mesma coisa. Se você quiser fazer só assim, ó, tá? Muito tranquilo. É que aqui é vídeo e a gente quer que fique muito bonitinho as bolachas. Agora, eu vou fazer com a massinha que tem chia e gergelim. Prontinho, pessoal. Tá aí as minhas bolachinhas, biscoitinhos, né? Então, essa daqui, com dois ingredientes, linhaça e água. E essa aqui que eu resolvi dar uma incrementada. Lembrando que vocês podem colocar temperinhos, se vocês quiserem. Um olégano, um manjericão, ervas finas. Mistura na tua massinha e você já ganha um novo sabor, tá bom? Então, agora eu vou colocar na assadeira. Colocar um fiozinho de azeite. Ficou bem firminha. Bem tranquilo de manusear. Eu resolvi, pessoal, colocar duas na frigideira pra ver se dá certo. E fazer um teste pra vocês. Então, eu vou pegar uma de cada aqui. E vou levar na frigideira. Já mostro pra vocês. E esta eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto tá assando no forno, vamos tentar fazer essas aqui na frigideira. Vou deixar um foguinho bem baixo. Vou tampar. E vou deixar assar um pouquinho pra poder virar. Vamos ver se vai dar certo. Mais um minutinho. Bom, pessoal. Então, essa aqui é a de frigideira. Gente, vocês podem fazer um tamanhinho maior, tá bom? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir? Ó. Vou provar. Batezinho. Maravilhoso. Muito bom. Essa aqui que está assando, passaram-se 10 minutos. Eu vou virar e vou deixar dourar do outro lado. Aqui foram 10 minutos, tá, pessoal? 180, 200 graus. Fica de olho no seu biscoitinho. Pra não queimar. Virei e vou voltar ao forno pra dourar do outro lado. Prontinho, pessoal. Então, no primeiro momento, foram 10 minutos. Eu virei e depois eu deixei só mais 5. Porque senão eu achei que ia torrar muito. Ficaram perfeitas. Então, gente, olha, ficou muito bom. Espere esfriar pra ficar bem crocante. Passa o seu patezinho, manteiguinha, requeijão, ou nada. Porque fica muito gostoso mesmo sem nada, tá? Dura 5 dias fora da geladeira num potinho de vidro bem fechadinho pra continuar crocante, certo? Então, essa foi a receitinha de hoje. Se você curtiu, me dá um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração pra me ajudar. Muito obrigado. Aproveite a vida. Um beijão.